Mãe, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dos grandes amigos Mãe e filho talvez Mãe Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Mãe Pode crer, eu tô bem Mãe, eu vou indo Tô tentando, vivendo E pedindo Com loucuras pra você Renascer Renascer Mãe Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mundo Pra falar de amor Pra você Mãe Mãe Sinta aqui que o jantar tá na mesa Fale um pouco, sua voz tá tão presa Mãe Nos ensina esse jogo da vida Mãe 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 Me perdoa essa insegurança Mãe É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Que um dia morrendo de medo Nos seus braços você fez segredo Nos seus passos você foi mais eu Nos seus passos você foi mais eu Mãe Pra pedir pra você ir lá em casa Mãe E brincar de vovó com meu filho Mãe 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 Você foi meu herói Minha bandida Mãe 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 Hoje é mais, muito mais que uma amiga Mãe 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 Nem você, nem ninguém Mãe 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 Que hoje eu sigo em paz Que um dia morrendo de medo Nos seus braços você fez segredo Nos seus passos você foi mais eu Mãe Mãe Eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no seu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovó com meu filho No tapete da sala de estar Mãe Você foi meu herói, minha bandida Hoje é mais, muito mais que uma amiga Nem você, nem ninguém, tá sozinha Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Minha bandida Hoje é mais, muito mais que uma amiga Nem você, nem ninguém, tá sozinha Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Minha bandida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto